Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Pardausada chegando e com um vídeo muito especial rapaziada Todo mundo sabe que a gente tá numa semana de decisão Sabe, o jogo de P.A.R.O. é o jogo mais importante das últimas duas temporadas Eu tô cansado de falar isso, porque é realmente um jogo que merece ser exaltado Tanto o grupo de jogadores que trabalhou a temporada inteira pra chegar nesses momentos Que é o momento que todo torcedor quer viver, que todo jogador quer viver Que a galera que produz o conteúdo, que cobre o time quer viver Sabe, se você perguntar pra mim Ah, eu prefiro cobrir Atlético e P.A.R.O. o semifinal de Sul-Americana ou Atlético Azul No Paranaense, não tem nem comparação A maneira que se vem trabalhar, a empolgação que se vem trabalhar E a gente teve a ideia de explicar alguns conceitos táticos desse Atlético Mas se baseando no Atlético que conseguiu talvez o maior feito da sua história Que é o Atlético de 2001, sabe Eu quero deixar claro logo no primeiro minuto de vídeo Nos primeiros segundos de vídeo Que não é uma comparação entre a qualidade das peças Eu não tô falando que o Teran joga mais que o Gabiru Não tô falando que o Bissoli joga mais que o Alex Mineiro Mas peguei uma estrutura tática daquele time Um time que jogava de maneira um pouco parecida com esse Atlético E vou comparar e explicar alguns pontos que a gente pode levar em consideração No jogo contra o P.A.R.O. Foi muito legal acompanhar e ter outra impressão daquela final de 2001 Vi um Atlético sendo um time principalmente muito intenso Um Atlético que em nenhum momento se parava de correr Não parava de se dedicar 100% ali ao objetivo que era ganhar na partida Um Atlético que tinha defeitos também Não era um Atlético 100% perfeito Um Atlético que cometeu muitas faltas E é assim que por exemplo o São Caetano chega a virada Com dois gols gerados A partir de lances de bola parada Mas é um Atlético que tem uma característica Que eu acho que esse Atlético de 2001 Também tem bastante Que é a capacidade de poder de reação Um Atlético que toma virada Mas também vai buscar um placar mais largo O 4x2 que foi muito importante Pra dar tranquilidade Então lembrando Que aquele time tinha jogadores Que viraram ídolos A gente pode falar de Flávio A gente pode falar da zaga com Gustavo Com o Nen Sabe o capitão Nen Que os mais jovens Vêm comentando aí Os jogos na Furacão Live É um zagueiro assim que me surpreendeu Me lembrou muito o Thiago Heleno Um zagueiro que saia pro combate junto com o atacante Um zagueiro que tinha muita força física Como a base do seu jogo Então vamos lá Vamos trazer o sprint São 5 prints 6 prints Na real que no final tem uma surpresa Fique até o final Porque eu sei que o coração mais apaixonado Do atleticano Vai chorar Então Vou botar aqui na tela Pra gente começar a resenha E esse primeiro print Cara É muito engraçado assim Porque a torcida do Atlético Ela é resistente Ao esquema de 3 zagueiros Não gosta do esquema de 3 zagueiros Mas todo mundo sabe Que o esquema de 3 zagueiros Fez parte da história do clube Sabe Não só em 2001 2004 Também foi um esquema Com 3 zagueiros E pegando esse momento De saída de bola Onde você tem O Nen centralizado ali Sendo esse cara que conduzia bastante Os outros 2 zagueiros Se eu não me engano Rogério Correia e Gustavo Abriam E você tem um volante Fazendo essa saída 3 mais 1 Que hoje parece um termo Super moderno Não Acontecia desde aquela época O Cleberson muito participativo Nesse momento da saída de bola Era o cara responsável Pela transição Em vários momentos da temporada A gente já viu essa movimentação Com o time com 3 zagueiros Em algum momento O Richard voltando Para ser esse cara central Da saída de bola E Christian e Eric Acabam sendo responsáveis Por essa transição Mais fluida Mais tranquila Sabe Porque são jogadores bons Na transição Então o Cleberson Foi outro jogador Que eu não lembrava Que jogava tanto Não parou o jogo inteiro Dando dinâmica ao meio campo Invertendo jogada Está muito explicado Porque foi convocado Para a Copa de 2002 A galera que não lembra O futebol do Charopinho Eu indico pegar Esse jogo está no Youtube É muito fácil de ver Para a partida aí Você ter uma noção real Do que representam Os verdadeiros ídolos do Atlético E como eles jogavam bola Então essa saída de 3 mais 1 É algo muito característico Desde o momento Do Tonio Oliveira Do time Desta temporada Então o primeiro print Já na saída de bola Esse segundo print É o lance do primeiro gol O Atlético abre o placar Logo cedo E é uma cobrança De lateral do São Caetano Só que o jogador Do São Caetano Ele dá mole Perde a bola E a pressão Pós-perda Que também é outro termo Moderno Ela se caracteriza O Atlético consegue roubar a bola E tabelando ali Com boa capacidade De diálogo Consegue chegar ao gol Então a gente viu Contra o Pearo O Atlético roubando uma bola No lado direito E a partir daí Gerando gol do Teranjo O jogo contra o São Caetano Também mostrava Que o time tinha essa capacidade O time tinha essa possibilidade Da roubada de bola E acelera Rouba a bola E acelera E acelera Porque tinha um ataque também Muito intenso Um ataque de muitas possibilidades E o São Caetano Sofreu muito com isso A mobilidade do Ilan A mobilidade do Alex Deixar uma marcação Do São Caetano Bem perdida E foi assim Que saiu mais um gol Do Atlético Nessa final O primeiro gol Do Atlético Nessa final Mais interessante E é um estímulo também Para esse Atlético De 2021 Pressione mais Incomode mais Seu adversário Provoque mais o erro Do seu adversário Que você pode ganhar E ganhar bastante Então a gente já mostrou A saída de bola A gente já mostrou A pressão A partir do erro Do São Caetano Que também É uma característica Dos melhores momentos Desse Atlético Dos principais jogos Desse Atlético Que realmente Costuma se sobressair Em relação aos jogos De campeonato brasileiro Ali Agora a gente vai ver Outra característica Desse time de 2021 É o jogo Pelo lado direito Você tem Um espaço muito grande Numa zona central O Alessandro Pegando a bola E você tem O Adriano Aparecendo ali Para dar Uma sustentação E ter uma possibilidade De passe Ter essa capacidade De diálogo Então quantas vezes A gente não vê Nesse time atual O Nicão abrindo E o Marcinho Vindo para o meio Já era algo Que acontecia Naquela época O Alessandro Que foi um jogador Muito Muito destacado Nessa final A bola passou Passou muito Pelo Alessandro Passou muito Pelo lado direito Do Atlético E vê assim O Gabiru Sempre tentando Criar essas vantagens Em alguns momentos Vindo para a direita Em outros momentos Vindo para a esquerda Porque qual é a grande Diferença tática Desse time Para o time De 2001 Que nesse time São três zagueiros É uma linha de quatro Então vamos lá Três zagueiros Nessa temporada É Pedro Henrique Pelas direitas É pela esquerda E você tem O Thiago Heleno Central Naquele momento Era o Nen Central Gustavo pela direita Rogério Corrêa Pela esquerda Fabiano No Abner Alessandro No Marcinho Eric No Cleverson Richard no Cossito Aí ao invés De você ter Dois meias Como você tem No time hoje Nicão E Terence Você tinha Um meia Que era o Adriano Que eu acho Que faz uma função Mais parecida Com o Terence De sempre estar Se movimentando Para criar essas vantagens E você tinha Pelo menos nessa final Elan e Alex Nesse Atlético Você só tem O Bissoli Sendo esse único atacante Mas mesmo assim O Adriano Como o único meia Conseguia compensar Essa solidão No setor Com muita movimentação O Cleverson Chegava muito Para ajudar ele Mas interessante Esse movimento De vir para o meio Dos laterais A gente acha Que é algo muito moderno O time de 2001 Era um time bem moderno Com conceitos bem atuais Que se vê hoje No futebol atual Sabe? Então no final das contas É isso Agora vamos para o lado esquerdo Novamente o Adriano Sendo uma peça chave O que mostra Como o Gabiru Era realmente Um jogador muito importante Comecei no segundo tempo O jogo ainda estava empatado Agora bateu um Dijavu total Bateu um Dijavu total Fabiano Que também Outro jogador Que me assustou Como o Atlético Utilizava os alas Tanto o Alessandro Quanto o Fabiano E nessa temporada Marcinho e Abner E o Fabiano Dando esse passe Na diagonal Tentando achar o Adriano Na entrelinha Um termo que a gente Utiliza demais atualmente E o passe entra O Adriano Consegue receber essa bola Então quantas vezes A gente não viu O Abner procurando O Terence Nesse passe Na diagonal É realmente Um movimento Assim que acontece Muito no time atual E que A movimentação A capacidade de leitura De espaços do Adriano Possibilitava isso Da mesma maneira Que se a gente Substituísse os nomezinhos Aí Abner e Terence Seria um lance Realmente bem parecido E para terminar O lance do gol Da virada O lance do gol Da reação Do Atlético Mostra o senhor Alex Mineiro Recebendo a bola Na intermediária E partindo daí Buscando uma tabela E progredindo Mas mostra Como os desmarques Que a gente fala Hoje do Bissoli Acabam sendo Extremamente essenciais Para a gente Ver Que um atacante Que joga fora da área Ele cria mais possibilidades Tanto para o jogo Coletivo Quanto para o jogo Individual dele Então no final das contas O Alex Era um cara Que tinha uma presença De área gigantesca Mas também se movimentava muito Conseguia agredir As costas do adversário Tinha muita mobilidade Sabe E foi disparado O melhor jogador Dessa final Então o Bissoli Com essa característica De sair da área De buscar movimentações E acho que vai ser Muito importante No jogo contra o Pearol O Bissoli Não buscar Esse contato direto Com o time Uruguaio Com a zaga do time Uruguai Se movimenta Porra Tenta ali Trazer Induzir O zagueiro do Pearol A sair da zona De conforto dele Para abrir espaço Para outro jogador Entrar Algo que o Alex Fazia muito bem Não estou comparando Os jogadores Mas sim As movimentações Queria deixar Isso muito claro E para terminar Agora o torcedor do Atlético Vai Porra Certamente Ficar com o coração Doendo De saudade Um print Um pouco Desfalcado De qualidade Mas mostra A torcida do Atlético Na antiga arena Logo depois da virada Certamente Um fator Que já desequilibrou Muitos jogos Para o furacão Uma pena A gente não ter torcida Nesse confronto Contra o Pearol Mas no momento Que voltar Certamente Vai ser muito importante Torcida do Atlético Maior patrimônio Do clube Enfim Rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham Também enxergado Algumas semelhanças Da mesma maneira Que a gente chegou É legal A gente trazer Referências do passado Para o presente E enxergar Como são realmente Semelhantes Sabe Movimentação do Adriano Em relação ao Teranes A participação Dos Alas Os Alas vão ser Muito importantes Contra o Pearol Os quemas de três zagueiros A saída de bola Realmente aquele time Do Geninho E o time atual Do Autor E do Antônio Do Bruno Eles Eles se comparam Em vários quesitos Valeu rapaziada Espero que tenham gostado Deixem o feedback Nos comentários Daqui a pouquinho Tem live Tamo junto a nós Tchau 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 Tchau